Com o Felipe Croix, esse é o caso lá do rolo do motel, ali teve furto, teve arrombamento, depois a polícia recuperou tudo, recuperou o carro levado da vítima e até uma pessoa que como foi levada no primeiro momento também, pode ser que a autoridade policial entenda como um rapto. E o detalhe, duas adolescentes, de acordo com a polícia, sobre o efeito de drogas. Essas duas adolescentes estavam com esses dois homens que cometeram esse rolo todo no motel. E se não bastasse tudo o que eles aprontaram, fugiram do motel sem pagar conta. Ô Felipe Croix, traz o resumo pra gente desse caso aí. Boa tarde, Zanotto, a todos que acompanham Cidade Alerta Santa Catarina. Olha, Zanotto, a socorrência começou depois de dois homens e duas adolescentes fugirem de um motel após passarem a noite lá nesse local sem pagar. Eles ainda cometeram um furto a uma residência e na fuga dessa residência roubaram um carro. E a polícia militar, em uma rápida ação, conseguiu deter os dois e também apreender as adolescentes. Quem traz as informações pra gente é o cabo Marcelo Vundervaldi, da polícia militar aqui de Chapecó. Cabo, como que vocês tomaram conhecimento dessa ocorrência? Bem, boa tarde. Após recebermos a informação da central de polícia do furto na residência, foi deslocar até o local e nos deparamos com a comunidade informando que segundos antes um veículo havia sido tomado de assalto, dando sequência à ocorrência do furto. Então foi localizado o veículo, feito acompanhamento tático, informando também que esse veículo passou por vias em alta velocidade, colocando os transiúndes em risco, até onde foi feito o cerco. E abordado o veículo onde foi detido as femininas e também o masculino. Além disso, um outro homem conseguiu fugir e na fuga desse veículo eles estavam levando o proprietário do carro, levaram ele como refém. O proprietário do veículo foi feito como refém, sobre ameaça de ser morto. E o quarto masculino, ele foi abordado aí nas proximidades do motel escondido no mato, onde foi recuperado também os objetos do furto da residência. Bem, os dois detidos vão responder por quais crimes? Desde o furto, arrombamento, ameaça, cárcere privado e sequestro. Aí vai ser entrega aqui na delegacia de polícia civil, para o delegado tomar aí os devidos fins. As menores participaram de toda a ação, o que elas relataram para vocês? É, perfeitamente, os quatro participaram de toda a ação. Estão todos também sobre efeito aí de alguma substância psicoativa, principalmente as menores. E agora os pais também devem ser acionados para vir até a delegacia? É, perfeitamente, o conselho tutelar, os pais, e moveu aí toda a área de segurança pública do município de Chapecó nessa ocorrência de vulto. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Cabe o Marcelo Wunderwald trazendo informações sobre essa rapidação da polícia militar, que conseguiu então recuperar esse veículo, prender esses dois homens suspeitos de terem cometido todos esses crimes, e também apreender essas duas adolescentes. Eu volto ao estúdio do Cidade Alerta, Santa Catarina.